Olá, tudo bem? Para começarmos a aula, vamos tirar a nossa máscara, colocar no saquinho, porque essa máscara nós vamos lavar, higienizar as nossas mãos, deixar a fita e depois guardar na bolsa, levar para casa para lavar, bem limpinha a mão, com álcool, pulso. Então agora sim, né? Estamos prontos. Sejam bem-vindos à aula 24 de Língua Portuguesa para os estudantes do segundo e do terceiro ano de adequação metodológica. Eu sou a professora Rafaela. E eu sou a professora Simona. E antes de nós começarmos, o Caio tem um aviso muito importante. Vamos ver? Vamos. Olha lá, o Caio está higienizando as mãos, lavando os dedos, as unhas, o dedão. Muito bem, Caio. Isso mesmo, enxaguando as mãos. Muito bem. Nós temos também um outro aviso muito importante. Ao lavar as mãos, evite o desperdício da água. Nós estamos passando por esse momento, né? De que a gente precisa cuidar com o desperdício, né? Devemos lavar as mãos, sim, mas com bastante atenção, fechando a torneira, enxaguando as mãos, né? E fechando tudo certinho, ok? Então, vamos lá? Vamos. Então, agora vamos para a nossa rotina, né, Rafaela? Vamos ver o que nós planejamos para hoje. Olhem lá na tela. Organização dos materiais. Registrar a data e a aula. Recordar a aula anterior. Aprender uma brincadeira hoje. Nós vamos aprender uma brincadeira. Vamos fazer uma atividade. Registraremos no caderno que nós aprendemos, né? E por último, terá um desafio. Bem legal para os estudantes. Então, para que a gente possa começar a nossa aula, nós vamos precisar separar os materiais, ok? De olho lá na tela. Nós vamos precisar de caderno ou folha sulfite, lápis, borracha, apontador, lápis de cor ou giz de cera, alfabeto móvel e cola. Enquanto vocês organizam o material, nós damos um minutinho. Então, vamos lá? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 tínhamos que ver qual era a bola que estava em cima da mesa e qual era a bola que estava embaixo da mesa. Depois tivemos um desafio onde precisávamos prestar muita atenção e achar onde estavam as bolinhas de gude. Lembra? Depois de todos esses desafios, nós fizemos a palavra gude. Escrevemos a palavra gude, vimos o quanto ela tem de letras, quanto as sílabas, qual era a primeira letra, qual era a última letra, qual era a primeira sílaba, qual era a última sílaba. Fizemos também a escrita no quadro branco da palavra gude, onde pudemos ver o traçado de cada letra, da letra g, da letra u, da letra d e da letra e. E depois nós fizemos um jogo, né? Que era o seu mestre mandou. Foi bem divertido. E durante a semana, a professora Grace, ela continuou falando sobre bolinha, mas não era mais a bolinha de gude, era a bolinha de sabão, né? E ela trouxe um texto pra ler, né? Pra fazer o trabalho, que era como fazer a bolinha de sabão. Outra coisa que ela mostrou foi um vídeo do Felipe, um menino de 13 anos. Ele contou no vídeo que ele tinha um livro com muitas receitas e muitas regras de jogo, né? E dali, daquele livro, ele tirou como fazer a bolinha de sabão, Rafaela. Foi bem legal, se viu também, né? Foi bem bacana. Quando ele fez a leitura desse texto, né? Que era como fazer a bolinha de sabão, ele destacou uma coisa. Sempre quando a gente vai fazer algum, usar o texto, né? Pra fazer alguma coisa, o primeiro, o que vem primeiro são os ingredientes ou os materiais. Então, um texto que vai instruir você, que vai te ajudar a fazer alguma coisa, sempre tem os ingredientes primeiros, sabe, Rafa? Tipo receita de bolo, né? E pra isso, você tem que olhar lá na receita ou no texto de instrução, se você tem todos aqueles materiais. É a primeira coisa que você faz. Porque se você não tiver um material, você não consegue fazer aquilo que tá sendo proposto ali no texto. Não vai dar certo a receita, né? Não vai dar certo. Então, ele foi elencando os ingredientes pra fazer primeiro o líquido. Vamos ver lá na tela? Os ingredientes da bolinha de sabão. O que nós vamos precisar pra fazer o líquido da bolinha de sabão? Três copos de água grandes. Olha lá, ó. Um, dois, três copos. Um copo pequeno de detergente. Duas colheres de sopa de açúcar. Né? Esses são os ingredientes pra fazer o líquido da bolinha de sabão. Que o Felipe leu lá e que ele fez no vídeo. Certo? Pra continuar fazendo a bolinha de sabão, eu preciso ter os materiais. Vamos ver lá na tela quais são os materiais que vamos precisar, tá? Preciso de palitos. Dois palitos grandes, né? Ou de churrasco, ou palito de comer comidinha japonesa. E dois canudos, né? Vou precisar também de barbante. Dois pedaços de barbante. Um maior e um menor. Outra coisa, vou precisar de uma bacia pra colocar todos os ingredientes. Pra misturar todos os ingredientes. Esses são os materiais. Agora, como que eu vou preparar? Vamos ver lá na tela como que eu vou preparar. Eu pego os copos d'água, coloco dentro da bacia, misturo com um copo menor de detergente e as duas colheres de sopa de açúcar. Misturo até que fique tudo integrado. Tudo bem misturadinho, com bastante calma. Certo? Vou precisar também observar como montar os palitos com barbante. Eu preciso pegar os palitos, né? O primeiro barbante e amarrar cada pontinha do barbante a um palito ou a um canudo. Eu posso escolher o que eu tiver em casa. Ou palito ou canudo. Deixando eles esticadinhos, né? O barbante esticadinho. Depois eu vou pegar o segundo pedaço de barbante e vou amarrar uma pontinha de cada lado ao barbante que já está amarrado no palito. Colocando bem pertinho do palito. Vejam lá na imagem como que vai ficar. Depois é só brincar, né? Como que eu vou brincar? Eu vou molhar o barbante no líquido que eu já preparei e vou levantar. Quando o ar passar pelos barbantes, vai fazer as bolinhas de sabão. Daí é só ser divertido. Ah, eu gostei. A gente podia fazer essa receita para as crianças, né? Vamos, vamos. Para ver se elas prestaram bastante atenção e se elas conseguem fazer em casa também. Vamos sim, vamos. Então a gente vai organizar a nossa mesa para preparar a bolinha de sabão para vocês. E já voltamos. Pronto, já organizamos a nossa mesa. Trouxemos os ingredientes e os materiais. E nós vamos fazer juntos, tá? Se vocês não estão com os materiais ali na mesa ainda, prestem atenção para fazer depois. Não tem problema, certo? Vamos lá, Rafaela. Vamos fazer juntas, né? Então, o primeiro ingrediente, né? Os primeiros ingredientes eram três copos de água. De água. Lembra? Então, três copos. Vamos colocar aqui com cuidado, né? Quem tem dificuldade pode pedir ajuda para um adulto, né? Às vezes pegar copinho de plástico para utilizar. Então, nós colocamos aqui os três copos de água. Isso mesmo. O que mais? Lembram que era um copo pequeno de detergente? Isso. Então, nós temos um copinho pequeno de detergente. Nós já enchemos aqui, né? Eu vou usar a colher para ajudar a puxar o detergente aqui para misturar com a água, certo? Bem certinho, ó. Pronto. Foi lá o copo pequeno de detergente. Lembra, Rafa, o que agora? O próximo ingrediente eram duas colheres de açúcar. Então, nós temos aqui o açúcar. Já reservamos aqui. A gente vai colocar duas colheres. E essa colher aqui é aquela colher maior, que a gente chama de colher de sopa. Que é a colher de tomar sopa. Isso. Que tem a colher pequenininha de tomar chá também. Mas não, é a colher maior que tem lá na gaveta. Vai lá na cozinha, pede para a mãe ou para alguém que está lá, um adulto, né? Ó, uma e duas colheres de açúcar. Isso. Agora a gente precisa integrar tudo, né? Isso. A gente precisa mexer bem para que todos os ingredientes fiquem juntinhos. Isso. Mexe bem. Mexe bem porque o açúcar, ele demora um pouquinho para dissolver. Então, tem que mexer bem. Pronto. Agora a gente vai ter a nossa solução pronta. O nosso líquido da bolinha de sabão está pronto. Vamos deixar do lado reservado, certo? Nós tínhamos outros materiais também, que nós tínhamos que buscar. Lembra? O barbante. Então, nós temos aqui dois pedaços de barbante. Um pedaço pequeno e um pedaço maior, certo? E dois palitos, né? Dois palitos, que poderiam também ser dois canudos, certo? Então, como que a gente vai fazer? Então, eu vou tirar aqui para a gente poder mostrar aqui na mesa, né? Ó, a gente vai pegar o palito e vai primeiro usar o barbante pequeno. Cada pontinha nós vamos amarrar num palito, ó. Amarra primeiro um ladinho. Faz um nozinho. Nozinho, né? Faz um nozinho. Pode pedir para um adulto que está junto, ou quem está acompanhando a aula junto, ajudar, né? Porque, às vezes, tem dificuldade de fazer um nozinho, certo? Faz um nozinho, um em cada palito. Isso. Vai ficar parecendo, sabe o que, Rafa? Um varalzinho, ó. Isso. Um varalzinho. Vou pôr mais para cima aqui, ó. Ó, fica parecendo um varalzinho. Acho que dá para ver, né? Uhum. Varalzinho. Agora, a gente vai pegar o outro barbante. Um barbante maior, né? Maior. O que eu vou fazer com esse barbante maior? Eu vou amarrar no barbante que já está ali amarradinho. Certo? Eu vou amarrar e vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Deixa eu amarrar aqui. Um pedaço, ó. Um pedaço já está amarrado. E vou amarrar do outro lado. Acho que vai ficar grande. Eu vou diminuir um pouquinho ele. Deixa eu pegar a tesoura aqui. Para diminuir. E esses ajustes vocês vão fazendo em casa também, crianças. Porque às vezes a gente pega o barbante de um tamanho menor ou até maior e a gente precisa arrumar. Às vezes pega um palito maior também, né, Rafa? Não tem problema. Faz com o que tiver em casa. O que vocês tiverem em casa. Pronto. Olha como é que vai ficar. Olha, o meu eu já tinha feito. Então, vai ficar assim. Como se fosse uma boquinha ali, né? Ok. E agora nós vamos ensinar como brinca. Como brinca. Então, antes da gente ensinar como brinca, a gente vai organizar aqui a nossa mesa. Ok? E daí a gente já volta. Pronto. Agora nós vamos brincar. Tô ansiosa. Ai, eu também. Será que vai dar certo? Ai, vamos ver. Quer tentar você primeiro? Então, olha só. A gente segura o barbante. O pior, o barbante não. O palito, né? Um em cada mão. Mergulha lá no líquido. E levanta. Será que vai dar? Vamos ver. Vai. Ui, estourou. Vou tentar. Tá. Então, mergulha. Isso. E daí a gente assopra, né? É. Olha! Vou tentar fazer mais uma vez. Dá pra fazer rodando ou pegando impulso com o ar, assim, né? Se tiver lá fora. Acho que o meu não vai dar certo. Mas vou tentar assoprar de novo. Tá bom. Acho que no quintal é legal de fazer. Ai, que linda! Eu quero fazer uma grande também. Peraí. Tá bom. Olha! Ai, eu gostei. Ah, se a gente for brincar em casa, vai ser bem mais divertido. Olha! Ó! Que delícia! Eu não quero mais parar de brincar, Rafaela. Eu gostei. Olha lá. Tem que ser devagar. Isso! Estourou. Ah, estourou. Última vez. Última vez. Última vez. Ele estourou. Muito divertido. Eu não queria mais parar de brincar. Eu também não. Mas, nós precisamos voltar pra nossa aula. Então, nós vamos organizar, porque agora nós fizemos uma baguncinha, né? Molhamos. E já voltamos. Pronto. Já organizamos aqui. Já aguardamos pra brincar depois, porque eu quero brincar mais. Ai, eu também. Adorei. Adorei. Quero brincar lá fora. Quero fazer com a coara, assim. Pra ver se dá certo. Eu adorei. Então, nós organizamos. E agora, tem uma coisa, Rafaela. O nome da brincadeira é bolinha de sabão. Nós usamos o detergente, que é aquele sabão que a gente usa pra lavar a louça, né? Mas, existem também o sabão de pedra. Algumas pessoas gostam de lavar a louça com sabão de pedra. Eu uso o sabão de pedra pra lavar a roupa. Assim, quando tá bem encardida. Tem também o sabão em pó, que a gente coloca na máquina pra lavar a roupa. E tem o sabão líquido de lavar a roupa também. Então, existem vários tipos de sabão, né? Pra fazer a nossa brincadeira, hoje, nós usamos o detergente de pia, que é um tipo de sabão líquido. Certo? E agora, a gente falou tanto da palavra sabão, né? Que a gente viu que ele pode ser em detergente, pode ser em barra, pode ser em pó, pode ser em líquido. Vamos ver como escreve a palavra sabão? Vamos. De olho lá na tela, crianças. A palavra sabão é formada pela letra S, letra A, pra formar Sá. Para fazer o Bão, eu vou precisar da letra B, da letra A, com o sinal gráfico Tio em cima, e a letra O. Formamos a palavra Sabão. Esse sinalzinho gráfico, ele é muito importante, né, professora Simone? Ele que dá esse sonzinho, que parece que a gente tá falando com o nariz, né? Sabão. Ele muda um pouquinho o som do A. Isso, né? A gente fala meio que com o nariz, assim, Sabão. Muito bem. Então, vamos voltar a olhar na tela e contar quantas letras tem a palavra sabão. Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, a palavra sabão é formada por cinco letras. E qual é a letra inicial? A primeira letra da palavra sabão. Olha lá. Sabão. É a letra S. Então, a letra inicial é a letra S. E a letra final da palavra sabão? É a letra O. E para formar as sílabas da palavra sabão? Eu primeiro preciso formar a sílaba Sá, que é formada pela letra S e pela letra A. Depois, eu tenho a sílaba Bão, formada por três letras. O B, o A, com o sinal gráfico Tio em cima do A, e a letra O. Então, eu tenho duas sílabas. Vamos separar as sílabas para as crianças verem, professor? Vamos lá? Então, cada vez que eu abro a minha boca, eu conto uma vez, certo? Então, vamos lá. Sabão. Então, eu tenho duas sílabas. Vamos conferir lá na tela? Vamos. Uma, duas. Então, a palavra sabão é formada por duas sílabas. E qual é a primeira sílaba da palavra sabão mesmo? Olha lá. Sá. Muito bem. Então, a primeira sílaba é o Sá. E a última sílaba, a sílaba final, é a sílaba Bão. Muito bem. Agora, vamos ver como que a gente faz o traçado de cada letra? Cada letra tem uma forma de escrever, né? Ok. Vamos ver lá? Então, o S primeiro, que é a primeira letra da palavra sabão. Igual o meu nome, Rafaela. Simone. Começa com a mesma letra de sabão. O S, ele começa parecendo que você vai fazer um círculo, né? Daí, você tem uma curvinha. Ele é bem cheio de curvinhas, sabe, Rafaela? E você faz uma linha para baixo na diagonal. Ela é inclinada. Quando eu digo diagonal, é porque ela é inclinada. Para o lado e para baixo. E depois, uma linha subindo. Ele é cheio de curvinhas. Curvinhas. Tem que treinar bastante para fazer o S. Agora, a segunda letra da palavra sabão, que é o A. Vamos ver lá, ó. Você faz uma linha reta e inclinada. Um pouquinho inclinada para cima. Depois, você faz uma linha reta, um pouco inclinada para baixo. Lembra que eu falei que parece uma cabaninha? Mas não é. E eu faço uma linha na horizontal, cruzando as duas, ligando uma à outra. Daí, nós temos o A. A terceira letra da palavra sabão é o B. O B também, como o S, é cheio de curvinhas. Vamos ver lá, ó. Eu tenho uma linha reta, né, na vertical para baixo. Depois, eu pego lá no comecinho da linha que eu fiz e faço uma linha reta na horizontal. E faço uma pequena curvinha, certo? Fazendo uma linha reta na horizontal, da direita para a esquerda. Olhem lá na tela. Depois, eu faço novamente o mesmo trajeto para baixo, ó. Formam duas barriguinhas, como se fossem duas barriguinhas. Essa é a letra B, a terceira letra. Depois, eu faço novamente o A. Vamos fazer lá a linha reta e inclinada para cima. Reta e inclinada para baixo. E a linha cruzando na horizontal, certo? Para fazer o Tio, tem um segredo. Ele parece um pouco com o S, só que deitado. Certo? Olhem lá na tela, ó. Eu faço a curvinha, né, as duas curvinhas, como se fosse o S, só que ele está deitado. E a última letra da palavra sabão, é a mais fácil. É o O, porque ele parece um círculo. Ele não é um círculo, porque ele não é bem redondinho, né? Olha lá como é que a gente faz. Bem simples de fazer, né? Que eu acho que é o mais fácil. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos escrever no quadro? A gente poderia primeiro formar a palavra sabão com a nossa letra móvel, né? Com o alfabeto móvel. E depois a gente podia fazer o traçado no nosso quadro branco. Pode ser? Ah, eu acho ótimo. Então, olha lá. Eu tenho a imagem do sabão, ok? Vou colocar aqui. Sabão, sabão. E para formar a palavra sabão, eu preciso começar com a letra S. Olha lá. Sabão. Eu tenho que usar a letra S. Sá. A letra A. A. Depois eu preciso formar o bão. Então, como que eu vou fazer o bão? Bão. É o B, ó. Bão. Eu junto o lábio para fazer o B, ó. Bão. A letra B. E o âm. O que eu faço? Âm. Eu vou usar a letra A. Sá, com o sinal gráfico tio em cima do A, senão fica somente Bá, né? E o O, para formar o bão. Sá, bão. Vamos contar quantas letras tem a palavra sabão? Vamos. Uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, a palavra sabão é formada por cinco letras. Quem lembra como que eu formo as sílabas da palavra sabão? Vamos ver lá. A primeira vez que eu abro a minha boca é com a sílaba Sá. Então, é o S e o A. Sá. A segunda vez que eu abro a minha boca é para formar a sílaba Bão. Então, eu vou formar o B, o A, com o sinal gráfico tio em cima e o Bão. Para fazer Bão. Bão. Sá. Bão. Vamos contar? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar sabão? Sá. Bão. Duas vezes. E interessante, né, Rafa? Porque a primeira sílaba, ela tem duas letras. E a segunda sílaba tem três, ó, para fazer Bão. Bão. Então, eu tenho uma, duas. Muito bem. E agora, nós vamos trocar o nosso quadro. Nós vamos pegar o nosso quadro branco para fazer o traçado. Ok? Só um minutinho. Pronto. Já trocamos o nosso quadro, né? E agora, a gente vai fazer o contorno das letras. Deixa eu passar off, né? Porque nós mexemos nos materiais, né? Agora, o bom é que eu não vou conseguir abrir a caneta. Fica escorregando. Então, qual que é a primeira letra que nós vamos escrever? É a letra S. Lembra que a gente comentou que a letra S é cheia de curvinhas? Então, tem que treinar bastante para fazer. Eu treinei bastante para escrever meu nome, Rafa. Então, a letra S. Ela começa como se fosse fazer um circulozinho. E daí, vem para cá. Letra S. A segunda letra é a letra A. Inclinado. Desce inclinado. E corta. Próxima letra, a letra B. Também cheia de curvinhas. Faço o risco de abaixo. E as duas barriguinhas que a gente fala, né? Aqui e aqui. A letra A de novo. Só que agora ela tem uma coisa a mais, né? Nessa letra A. A letra A de novo. Cruzadinha. E tem o Tio. Que parece um S deitado. Olha lá. Quer ver? O Tio. E a última letra da palavra Sabão é a letra O. Que eu digo sempre que é mais fácil, né, Rafa? Porque ela é redondinha. Ela parece... Não é bem um círculo, mas ela é mais arredondada, né? Então, assim, a gente ensinou vocês o traçado da palavra Sabão. Olha lá. Sabão. E agora, crianças, peguem o caderno que nós vamos fazer o registro da palavra Sabão. Ok? Quem não conseguir escrever a palavra Sabão, não tem problema. Você pode colar o alfabeto móvel com as letras da palavra Sabão. Ou somente a letra S. Ou desenhar uma bolinha de Sabão, né? Ou várias bolinhas de Sabão. Isso. Então, enquanto vocês escrevem Sabão, a gente aguarda um minutinho. Maravilha. Música Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem consegue. Vamos dar uns minutinhos, certo? Vamos lá. Vamos lá na tela. Olha lá. A letra S. Agora o próximo, Rafaela. Os estudantes vão ter que fazer a mesma coisa, só que encontrar a última letra da palavra sabão. Olha lá. Vamos olhar bem direitinho. Qual que é a última letra? O O. E eles vão ter que encontrar lá dentro das bolinhas de sabão, aonde está o O. Vamos dar uns segundinhos. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu quero saber quem acertou. Vamos ver lá na tela, vamos lá na tela, aonde está a última letra da palavra sabão? Olha lá o O, certo? Mais um desafio para vocês agora. Vocês vão precisar achar aonde está a sílaba inicial da palavra sabão. Sá, de olho lá na tela. Tempo para vocês. Tchau, tchau. Então, acharam a sílaba SA de olho lá na tela? A sílaba SA, segundo desafio, ou melhor, o quarto desafio, a última sílaba da palavra sabão, BÃO, encontrem a sílaba BÃO, tempo para vocês. Então, crianças, acharam onde estava a sílaba BÃO de olho lá na tela? Muito bem, a sílaba BÃO era a primeira bolinha. Agora, é diferente, tem que prestar bastante atenção. Por quê? Vocês vão ter que encontrar a palavra, vendo a imagem ali, que combina com sabão, que rima com sabão, que tem o som final igual. Sabão, qual será que é? Caminhão ou abelha? Vamos ver, Rafaela, qual é? Sabão, caminhão. Vamos mais uma vez? Olha lá, novas imagens. Sabão combina com colmeia ou com cão? Sabão combina com cão. Uma última, Rafaela, tá? Vamos ver com qual imagem que a palavra combina, qual palavra combina com o som final. Sabão combina com pão ou com bolinha de gude? Vamos ver? O que você acha, Rafa? PÃO, sabão combina com pão. Muito bem. E agora, crianças, será que a gente conseguiu fazer tudo o que nós tínhamos planejado? Vamos ver? Vamos verificar. Então, olha lá, de olho na nossa rotina. Nós organizamos os nossos materiais, registramos a data e a aula, recordamos a aula anterior, aprendemos uma nova brincadeira, fizemos a bolinha de sabão, fizemos atividades, vimos como escreve a palavra sabão, registramos no caderno e fizemos vários desafios. Cumprimos com tudo o que nós havíamos planejado. Sim, foi bem divertido. É verdade. Mas antes de nós irmos embora, a Ana tem um recado. Vamos ver? Vamos. De olho lá na tela. A Ana está preocupada porque não pode sair de casa sem máscara. Tá certo. Então, se você precisar sair de casa, você precisa usar a máscara. E como nós estamos indo embora, nós vamos colocar a nossa também. Antes vamos passar o álcool gel, porque nós vamos pegar uma máscara nova, limpinha. Se nós estivéssemos em casa, nós lavaríamos as mãos. Mas como nós estamos aqui na sala, a gente tem que colocar o álcool. Então, a gente coloca a nossa máscara. Bem direitinho. Agora sim estamos preparadas. Tchau. Até a próxima aula.